Olá, você vai ver nesta edição que pela primeira vez um evento em patrocínio reconheceu a cultura geral da cidade, celebrando vários segmentos. Foi o Personalidades da Cultura 2022. Você vai ver a seguir. Oferecimento Automotiva Pneus Lojas Reon Memorial Jardim dos IPs Colégio Atenas Unicep Posto Econômico Hospital Santa Casa de Patrocínio Cicobi Coopa 2022 Olha, não é força de expressão. Pela primeira vez que se tem notícia, patrocínio reconheceu os segmentos culturais do município. Já aconteceram vários eventos culturais, mas um tão abrangente foi a primeira vez. Isso foi possível por iniciativa da musicista, vereadora e ex-secretária de Cultura Eliane Nunes. O Personalidades da Cultura 2022 foi um grande sucesso, não só pelo evento em si, mas também pelo reconhecimento de quem faz cultura na cidade. O evento aconteceu na Câmara Municipal na quarta-feira, dia 30 de novembro. No poder público, nós ainda não temos esse reconhecimento em todas as esferas. Isso é notório, né? Mas a cultura, ela faz parte da identidade de um povo e essa identidade do povo, da cultura patrocinense, ela é muito marcante. Nós temos aí a ATL, Academia para Patrocínio de Letras, eu tenho muito orgulho de cada um de vocês que faz parte. Nós temos aí oito grupos de teatro, agora surgindo ainda mais grupos com as mostras aqui em patrocínio. Nós temos artistas plásticos que levam obras para fora do Brasil. Nós temos os grupos culturais que vêm dessa raiz cultural, lá de tataravô, que sustentam e fomentam essa cultura dos grupos aqui, da cultura popular. Então, a minha, enquanto vereadora, cabe sim dar essa visibilidade e é com uma honra muito grande que nós vamos fazer essa homenagem tão merecedora a cada um deles, representando todos os demais desse setor. O público, formado por familiares dos homenageados e apoiadores da cultura, aplaudiu cada um dos homenageados, que foram os seguintes, das artes plásticas, os artistas plásticos Eliane Cristina de Moraes Dornelas e Walter José Pereira, do artesanato, artesã Maria Rosa Pereira dos Reis, da capoeira, o capoeirista Vladrei Fonseca de Queiroz, do condado, o senhor Geraldo Arcanjo de Freitas e Maria Abadia Vieira, o coral, a corista Lilian Sebastiana Nascimento, da cultura carnavalesca, Maria Camilo, dona Fia, da dança, o dançarino Gustavo Henrique Chutes Borges, da folia de reis, Gaspar Dimas de Souza e Maria José Pereira Machado, da literatura, a escritora Edmar de Oliveira Ferreira de Ninha, das matrizes africanas, Maria Luciera da Silva, na música e produção, a musicista e produtora Vânia Borges, representando os servidores da cultura, Helena Alves Pires Nunes e Lúcio Antônio da Silva, representando o teatro, atriz Carol Souza, Cultura da Viola Caipira, Marelísio Aparecido Dias. O destaque do evento ficou para a dona Fia, carnavalesca e uma lutadora pela vida. Fia, parabéns! O que você achou desse prêmio? Estou bom demais! Muito bom! Estou muito feliz! Achei bom você dançar lá! Muito bom! Ainda vou dançar muito! Aconteceu também a apresentação impecável do coral. Ainda a apresentação espontânea de uma crônica da escritora Edmar de Oliveira Ferreira, a Dininha, ela mesma apresentou. É com muito orgulho que eu recebo o convite da Eliana, me dizendo da homenagem. Tem tanta gente boa como você, por exemplo, um grande escritor, mas eu achei isso muito justo, porque a história e a literatura andam juntas, e nós ficamos sempre em segundo plano. Especialmente com o avanço da tecnologia, ninguém quer saber de ler, de aprofundar, de pesquisar. Eu fico muito orgulhosa para a Eliana valorizar a cultura e o patrocínio. É a melhor coisa que tem, porque sempre nós buscamos informações nas pessoas mais velhas que presenciaram, que leram muito e que gostavam muito de história. Então eu fico muito orgulhosa de poder, como historiadora, também como escritor. Vários representantes de segmentos culturais da cidade discursaram para agradecer aquele momento. Mostraram a importância dele para a formação do povo patrocinense. A musicista, vereadora e ex-secretária de Cultura Eliane Nunes explicou o que representou a homenagem histórica que realizou com o apoio da Secretaria de Cultura. Iniciamos aqui, no mês de novembro, dia, a semana, esse mês, para dar visibilidade à nossa cultura patrocinense, que vai de encontro ao Dia Nacional da Cultura, que é 5 de novembro. Então nós temos esse mês de novembro para poder ressaltar mais a visibilidade à nossa cultura. E no ano passado nós fizemos homenagem às mulheres, à primeira edição, às mulheres da cultura patrocinense. E neste ano de 2022, nós estamos abrindo para as personalidades, mulheres e homens dos diversos setores culturais, para ressaltar a importância da nossa cultura, que é uma área que tem essa transversalidade em todos os setores. E é com muita honra que eu, enquanto vereador, estou podendo fazer essa homenagem às pessoas que realmente fazem com isso e com nossas cidades. É isso aí. Obrigado a você pela audiência. Dê um like da matéria, que é muito importante para nós. Compartilhe esse material. Comente a matéria, que também é muito importante. E não esqueça de se inscrever, porque assim você vai ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigado e até o próximo. Nos supermercados Copa, você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria, como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames Ligue 034-99146-3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis, estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade, agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados durante a Black Friday. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério-parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus. Alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo. E o atendimento Automotiva Pneus. Unicef Centro Universitário do Cerrado. Ensino de Qualidade e Responsabilidade Social. Corre para o posto econômico. Abasteça R$ 100,00 em gasolina ou etanol ou R$ 200,00 em diesel e adquira o seu cupom. Que nesse mês de dezembro, além de um vale combustível no valor de R$ 300,00, dia 17 será sorteada uma máquina de lavar. E lembrando que mês que vem, dia 15, será sorteada uma moto zero quilômetro. Então corre para o posto econômico e adquira o seu cupom. Boa sorte!